O Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial neste final de semana. Albert Silva, tivemos motocicleta recuperada, pessoas presas neste final de semana em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, tivemos aí um final de semana com recuperação aí de motos, né, que foram furtadas, pessoas presas. E a gente já começa na sexta-feira, viu, na sexta-feira a polícia militar foi até o Residencial Novo Oeste. Eles receberam, Ana, a informação que tinha uma moto produto de furto mediante ao uso de arma de fogo. Estaria de posse de um conhecido, muito conhecido aí nos meios policiais, viu. Aí a polícia foi até o condomínio Ema, localizado, né, eles localizaram aí uma Honda CG 160 Fan. Ela estava coberta com uma rede, estava também sem placas e sem os retrovisores. Através do chassi, a polícia confirmou que era produto de roubo, né, com a chegada dos policiais. Esse homem acabou tentando aí fugir. Ele tentou fugir pela lateral aí do Bloco M, do mesmo condomínio onde ele estava, Ana. E aí o pessoal da polícia questionou a respeito aí dessa moto. Ele disse que não é o autor aí do roubo, mas ficou em posse aí da motocicleta. Ao ser detido pela equipe, né, a mãe, né, desse homem compareceu aí ao local, muito insatisfeita, muito chateada aí com a atitude do filho. Ele, a mãe, né, Ana, acabou agredindo o filho aí com socos, com tapas, né. Ficou bem indignada com a atitude aí do filho, pois, né, ele estava aí, né, envolvido aí com o roubo aí dessa moto aí, né. E acabou agredindo e ela foi contida aí pelos policiais, né. Tá aí esse homem aí, esse, né, esse jovem aí fazendo vergonha pra mãe. A mãe acabou ficando totalmente indignada. E ela partiu pra cima do filho aí no final de semana. Esse caso aconteceu aí na sexta-feira. Aí, Ana, agora eu vou te contar uma história muito curiosa que aconteceu na quinta-feira, né, mas teve o caso solucionado aí no sábado, viu. Um homem de 31 anos e outro de 28 foi preso após uma tentativa de furto de um transformador. É isso mesmo, transformador. Isso aconteceu aí na manhã de sábado na Chácara Imperial. A polícia recebeu aí informações que os autores de furto teriam voltado aí ao hotel pra buscar o veículo, um Fiat Uno, né, de cor cinza, que teria sido abandonado na noite da quinta-feira aos fundos aí desta empresa. No dia, na quinta-feira, Ana, os autores, eles pularam aí o muro, né, com mochilas nas costas, pra furtar aí vários objetos. As movimentações aí dos dois marginais foram registradas aí por câmeras de monitoramento, onde, né, bem ali nas imediações ali do hotel, eles saíram correndo com a chegada da polícia, e aí deixaram, Ana, o Fiat Uno, né, deixaram esse Fiat Uno aí abandonado na via. Só que o que aconteceu? No sábado, eles voltaram, viu. No sábado, eles voltaram aí pra resgatar o veículo, né, Aí a polícia foi chamada, e aí a polícia foi lá, ó, e parou aí um homem, né, que tava com um caminhão guincho. E aí perguntou, e aí esse carro aí? Não, esse carro aí é desses dois homens aí que pagaram pelo meu serviço. A polícia, né, foi até esses dois homens, abordou esses dois homens, desses dois homens que era aí o dono aí desse veículo Fiat Uno, né, E aí foram todo mundo pra delegacia. Eles confessaram o crime, disseram que subiram num poste e teriam furtado aí um transformador. Esse transformador acabou caindo, né, sendo danificado, mas ficou no local aí esse transformador. Segundo informações, eles iriam revender aí como sucata. E os dois aí estão presos e à disposição da justiça. Já o motorista do caminhão guincho, né, disse que só foi pago aí pra fazer o trabalho e não sabia de nada. Mas os dois estão à disposição da justiça. Que audácia, né, Ana Cristina?